As chuvas dos últimos dias serviram para trazer um alívio e pegar muita gente de surpresa. De ontem para cá, está excelente, graças a Deus que mudou completamente, porque a gente estava para pegar fogo. Mas graças a Deus que de ontem para cá, é uma maravilha. A gente estava para não aguentar mais, eu pensei que a gente ia pegar fogo, mas graças a Deus deu uma boa abenizada e que permanece assim também. Esses três últimos meses do ano é um problema, a gente adoece com essa quentura e é muito quente e desconfortável também. E o consumo de energia vai lá para cima também, porque a gente não pode ficar sem um ventilador, sem uma cor ligada e tudo isso é problema. Até a semana passada, por volta das quatro horas da tarde, os termômetros em todo o estado marcavam entre 37 e 38 graus. Mas tudo isso mudou, e para melhor, graças a passagem de massas de ar frio vindas do estado do Ceará, que acabaram provocando quedas na temperatura em todo o estado do Piauí. Frentes frias são fenômenos muito pontuais no Nordeste. Eles não conseguem baixar a temperatura dos municípios nordestinos, mas eles trazem algo muito valioso para o Nordeste, que é a água. Esse excedente de água, quando entra em condições de temperatura mais elevada, forma chuva. E foi isso que aconteceu na maior parte dos municípios piauienses. Uma chuva muito aguardada, uma chuva extremamente necessária para gerar conforto térmico. Porém, a passagem da frente fria é episódica, ela tem curta duração. Provavelmente, nas próximas 48 horas, ela perde força. E aí nós vamos novamente ter condições de tempo firme. Mas isso significa que as chuvas dentro do Berrioboró acabaram, em hipótese alguma. Essa condição atmosférica que nós vivemos hoje coincide com o início da pré-estação nos municípios do sul do estado. Principalmente os municípios serradeiros e sertanejos. Aqueles que fazem limítrofe com o sul do Maranhão, com o Tocantins e com o oeste baiano. Esses municípios já recebem umidade, só que vinda da Amazônia. Nos próximos dias, de acordo com o IMET, o Piauí vai receber mais chuvas e riscos de descargas elétricas. Nós temos dois alertas, um laranja de perigo, um amarelo de atenção. Esse alerta laranja, inclusive, chama a atenção porque ele abarca a Grande Teresina e municípios e circunvizinhos. Isso significa que a chuva pode se intensificar em algum momento. Então, para você que está trafegando, para você que mora próximo de área de risco, então tenha uma cautela redobrada em relação a essa chuva. Principalmente nos dois componentes essenciais, que é a carga elétrica, a formação de raios e a rajada de vento. Considerando que nós ainda temos uma boa cobertura vegetal e uma cobertura vegetal vulnerável a esses dois fenômenos.